Eita porra, 1200 águias, finalmente chegou a hora, chegou o grande dia, vem cá meu nego velho, agora eu vou te abusar moleque, vem cá desbloquear esse sapatão, caramba, transação bem sucedida mano, agora tão fudida, agora eu vou enfiar torre, Eita no bu, no cu desses LGR, porra, sexo, lanar, lanar, lanar. E ai pessoal, wordap zero na área, beleza galera, seguinte, hoje finalmente vou tá fazendo o review completo da classe The Suppler, que demorou um pouco aí pra eu tá comprando, porque eu tive que juntar 1200 águias, pra quem não sabe, esse é o custo dele, agora não aparece mais, Pra mim, porque eu já comprei, então eu tive que jogar muito Tive que completar bastante desafio diário Pra conseguir aí desbloquear ele Pra quem não sabe, tem os desafios diários aqui, tem as recompensas diárias E os demais desafios agora estão aqui E eu tô trazendo o review completo aí da classe The Sapper E depois eu posso tá fazendo de arma por arma Torreta por torreta Se isso interessar a vocês Quando você desbloqueia a classe The Sapper Você já vem com até a terceira habilidade desbloqueada Eu vou tá lendo aqui pra vocês um pouco do resumo da classe Sapador Em português, que ficou bem estranho, alguns chamam de sapatão Então, aqui vai Sapadores, também conhecidos como engenheiros do combate São guerreiros habilidosos em engenharia Eles criam pontes, campos minados, fazem demolições Montam defesa e fazem reparos gerais O objetivo dele no campo de batalha é dificultar a vida dos inimigos E ao mesmo tempo dar suporte aos aliados Evoluindo com o tempo Sapadores modernos usam drones E outros sistemas de batalha Semi-automáticos como torretas Então, essa é a definição da classe The Sapper Essa classe existe na vida real, tá? Não é nenhuma invenção mirabolante da Gameloft A The Sapper existe e são os engenheiros de combate Então, você tem até a terceira habilidade aqui desbloqueada Agora que eu fui ver aqui que eu ganhei mais 38 pH Que eu posso estar usando aqui Pra deixar ele fusão E a primeira habilidade aqui, engenheiro Permite que você conserte suas torretas Maravilha A segunda classificação Permite que você melhore suas torretas Então, você pode, além de consertar, fazer o upgrade nela Upar ela pro level 2 Isso é bem interessante A segunda habilidade aqui é o Parasita Primeira classificação Cada vez que surge o jogador Cada vez que surge Cada vez que surge O jogador ganha 35 unidades Segunda classificação As unidades por surgimento aumentam para 50 Essa daqui ainda não sei bem como ela atua Eu não tive tempo muito de jogar com essa classe Eu fiz uma gameplay aí Apenas para colocar no final do vídeo A terceira habilidade é a explosão de geada Apenas no multiplayer Lança uma granada criogênica Que diminui a velocidade dos inimigos E aplica o efeito de dano por tempo de explosão de geada O dano por tempo é de 7% do PS atual Causando a cada segundo durante 5 segundos Então bacana Tem a habilidade aqui de elevação Que aumenta a taxa de tiro e dano das suas torretas em 10% Se você estiver num raio de 10 metros de uma Então as torretas geralmente são equipamentos que você tem que ficar ali rodeando elas Porque elas fazem sua defesa No geral porque essa classe Como vocês perceberam Não é a classe que mata pra caramba Ela não é classe pra fazer frag É classe de auxílio Esse é o fundamento do The Sepper Segundo a classificação Ela vai aumentar aí pra 15% E aumenta mais 5 metros o raio de alcance Então eu vou fazer Essas duas melhorias aqui também Fortificação Apenas no multiplayer Você vê que é uma classe que foi feita para o multiplayer Então isso é bem bacana Fortificação Primeira classificação Aumenta a resistência a explosões da armadura em 10 Aumenta a resistência das balas da armadura Que é a segunda classificação Aumenta a resistência a balas da armadura em 10 Beleza Vou fazer eles também Força conjunta Apenas multiplayer Primeira classificação Se o jogador estiver num raio de 20 metros Da torreta Ela atacará O mesmo alvo do jogador Então tipo Eu estou atacando Um inimigo A torreta vai Começar a atacar ele Ela não vai fazer ataques aleatórios E a segunda classificação O alcance da torreta aumenta em 10 metros Maravilha Vamos fazer esse daqui também Esse daqui apenas no multiplayer Que é a explosão de geada O dano Por muito tempo da explosão de geada Aumenta em 10% o PS atual por segundo Por um total de 5 segundos A velocidade do alvo diminui em 35% E a sinergia aumenta a proteção da sua equipe Essa daqui aí fica ao critério Então eu tenho 7 Mais 8 Aqui daria 14 15 Então eu só posso fazer uma melhoria Eu vou fazer essa última melhoria aqui E essa daqui vai ficar para a próxima Eu tenho mais 4 pH ainda Mais bacana Então a gente Além de ter comprado a classe A gente ganhou bastante pH Disso Disso eu não sabia Fiquei sabendo agora Na hora de fazer esse review Mas isso é muito bacana Você começa com a arma Que é a AW1 Que por sinal Ela é uma mistura aí De duas armas Da classe caçador de recompensas Que É uma mistura dessas daqui Deixa eu colocar o caçador de recompensas aqui Para não falar besteira É uma mistura da SLS3 E da AAR34 Você pode ver que até o design Da AAR34 AAR34 é semelhante E ela tem a mira da SLS Que você não precisa mirar É aquela Mira burra Que o pessoal fala Aqui eu vou dar uma completada Aqui eu vou usar um Um épico Bacana Tem um kit suficiente Para melhorar Vou dar uma melhorada Nela já Dar um upgrade Porque eu estou com Muita coisa aqui Então aqui Já desbloqueou os pentes Já vou jogar o último pente aqui Camuflagem Deixa eu ver se tem Alguma camuflagem Exclusiva Aqui Não vou usar o orgulho GLBT Não Equipar Punho Vamos aqui Tacar o último punho Bico O que me trouxe é mais dano Que eu preciso de dano Para caramba Nessa arma Alcance Não Não Dano Vamos Dano Aí Beleza Ornamentos Eu não deixo Então essa é a primeira arma Ela É uma arma Que meu Tem um dano Muito baixo Mas ela tem aquela Questão de mira automática Tipo mira teleguiada Isso Facilita Mas É uma mira burra Vamos dizer assim Então eu estou doido Para desbloquear As próximas armas Então você já começa Com a AW1 Desbloqueada Depois Tem essa aqui Que é a MENS N Depois tem a T-Core Depois tem a HS414 KR15 DMG E a WES Todas aí Desbloqueadas Através de diagramas Tá galera Eu comecei com essa E vamos ver Se eu vou conseguir Desbloquear as demais Essa daqui São apenas Dois diagramas Então não é coisa Difícil É Mina colante Você tem Todos os Todos os equipamentos Auxiliares Aqui Sem dificuldade Tá E você não tem Armas secundárias O que você tem São as torretas Então Vou até Completar aqui Deixa eu ver Se eu Pá Bacana Consegui Agora só Dar o pá Essas mini torretas Elas trabalham Como engenho Auxiliar Então Cada mini torreta Que ela tem um papel Fundamental Pra você Pra você É bem sublime Então você começa Com a micro Torreta E você Através de diagramas Vai desbloqueando Tem a torreta De atordoamento A torreta De assalto Torreta Sniper A torreta De foguete E essa última Que é bem interessante Que ficou Nas imagens De divulgação Da Game Loft Da atualização 1.9 Que é a torreta A arma Acoplada Essa arma Ela fica no ombro Eu tô louco Pra testar Essa arma Que deve ser Muito hardcore E perceba Que você não tem Arma secundária Você não tem Pistola Entendeu E aqui Na vestimenta Você já vai vir Com o equipamento Sapador Completo Você tem direito As outras As outras Armaduras Porém A princípio Você vem só Com essa Então aqui Ela tem uma redução De dano De balas E explosivo Não tão boa Quanto as demais A habilidade Que aumenta O alcance Das armas Secundárias Em 3 metros Então É bom Você utilizar Isso daqui Em mapa Meio que Semi aberto E a descrição Aqui Ela é a mesma Que tá lá Na descrição Do Do The Sapper Que eu li Pra vocês Então É isso daqui Galera O review Da classe The Sapper Eu vou tá jogando Com ela E assim Se vocês querem Que eu traga Review De arma Por arma Torreta Por torreta Cara já Deixa aí nos comentários Já comenta Falou Depp A gente quer Tal Já deixa o like No vídeo Pra fortalecer Mesmo E Eu gravei uma Gameplay Infelizmente Não tá com todas Essas habilidades Depois eu posso Trazer Uma nova Gameplay Porque Eu não sabia Que tinha os PHs ali Mas eu gravei Uma gameplay Essa gameplay Eu não fiz Uma frag boa Porque eu também Tô apanhando Pra Pra classe Né Uma classe nova Eu nunca joguei Com ela Nunca tive a oportunidade Foi Meu primeiro Contato Com ela Então não foi Uma frag boa Mas dá pra entender Bem como funciona As micro Torretas E como funciona A W1 Aí como primeiras Impressões Então já vou contando Com o like De todo mundo Se você não é inscrito Se inscreve No meu canal Dá aquela força E acompanha Todos os vídeos Do canal Eu vou deixar A gameplay Rolar Em silêncio Já falei demais E é isso Que eu queria Trazer pra vocês Galera Vou indo Vou chegar ali Tomar uma água Valeu Falou Fui Confira a gameplay Boa 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 We can do this! Keep it up! First one! Eu gosto do que está acontecendo aqui. Estou indo para o que está acontecendo. Recon active! Enemie recon aircraft spotted! Keep it up! Stay on top of us! Stay on top of us! They've mobilized a recon aircraft. Do not let them win! They're in these positions. Recon active! I've watched what's happening here! Recon activate! Recon known forrization of the Recon activate! Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. 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 Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 L Eles mobilizam os aeroportos de reconoção. Os aeroportos de reconoção. Os aeroportos de reconoção.